E vamos que vamos, né? Vamos... Aê, Louise Burdini, para anunciar o segundo combate de hoje. Olha quem vem aí pra alegria, pra alegria de toda a galera, de toda a criançada. Vem aí, Toink e Dink, o palhaço da alegria, exatamente, olha, bastante alegria, criançada toda vibrando, olha, ele vem com flores, Valadares, olha lá, vamos ver, vai entregar pra quem? Vai entregar, olha, olha o palhacinho, a delicadeza lá, vai entregar para apresentador, olha lá, que beleza, um abraço, né? Todo mundo queria dar um abraço no palhaço João Valadares. Pois é, é sempre uma alegria a presença do Doink, acompanhado do Dink, realmente, e coitado do seu adversário. Ó, mas o Brook Brollo nem esperou o gongo bater, ó, nem esperou o gongo suar, isso faz com que a criança fique até com o ódio dele, né? Ah, pera aí, primeiro vão trocar de camisa, não precisa estar tudo rasgado assim, né? Isso aí eu já falei, né? Supercat na manchete, a grande jogada. Se você é calco, careca, ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-2875000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão, ligue agora mesmo e peça o seu GH12. É 011-2875000 e ligue já. Veja o trape sensacional ali no base. A reação dele, né, Valadares? Olha só como ele pegou agora, dá a chave de braço, tenta imobilizar. É um bom momento, um bom momento no Doink na luta. Olha lá o Jim que bateu no palma, vibrando, olha lá no fundo. É um bom momento no aplauso da galera, ele é o chefe da perciga, né? Olha aí, ele grita, lá no bate e fecha. É, e para provar que tamanho é o documento, né? Olha lá, olha lá, aplaudes. É isso aí. E ele fica lá no chão, ó, das ruas poluídas do Brooklyn, o Brooklyn Bollor. Já tá brincando com ele, hein? Brooklyn Bollor. Ele nos olhos. Ele nos olhos, o palhaço. Ele é um punk, mas um punk esfarrapado, né? Bem relaxado, velho, bem relaxado. Olha aí a cabeçada, aquele gol. É o forte dele, nós vamos ver como ele fez isso, hein? Ele não, ele não, é um brilho, olha lá. Ó, como ele levanta. Mas aí o Góti foi lá, empinou e agora fez a prancha. O campeãozinho, olha lá. Pode fechar, pode fechar na luta. Você em todo o Brasil, vamos torcer com os nossos heróis. Aí o Góti foi lá, sim. Exatamente, vai pra terceira corda, subiu. Olha só como ele desce, bonito na palavra. Como ele desce, bonito. Tá bom, ali. Grande, grande, grande. É isso mesmo. Qual a alegria. É isso mesmo. Obrigado.